Oi gente, tudo bem? Paulo Tavares trazendo para você mais um estudo de viola aqui no nosso canal do YouTube. E hoje, atendendo o pedido de muita gente, eu resolvi trazer os 5 ponteados de viola mais fáceis de você tocar, de você aprender. Na verdade, até difícil de falar que esses 5 ponteados são os mais fáceis, porque tem tanto ponteados fácil na viola caipira, tanto ponteados gostoso de fazer, que é complicado, é difícil você eleger os 5 mais fáceis. Mas esses 5, eu tenho certeza que você que de repente está começando, está iniciando o estudo da viola, vai aprender com muita facilidade e a gente vai aprender aqui agora, ok? E antes, eu queria pedir rapidinho para você, para se inscrever no nosso canal, tá? Para mim é muito importante e ajuda o nosso canal a crescer, ajuda a produzir mais conteúdos para você. Quando você se inscrever, aperta o sininho, ative as notificações, porque daí toda vez que tiver uma aula nova, você vai ser avisado do conteúdo novo que chegou aqui no canal. E também deixa a sua curtida, deixa o seu comentário falando que música que você quer aprender, que estudo que você gostaria de ver, estudo de viola que você gostaria de ver aqui no canal. Inclusive, quero te lembrar de dois pontos importantes. Toda quarta-feira a gente tem aula ao vivo aqui no canal do YouTube, conteúdo muito bacana, inclusive você pode baixar nas aulas de quarta-feira a tablatura das músicas que a gente estuda, a música cifrada, ou seja, o PDF com tablatura e música cifrada do estudo nosso de quarta-feira. E também, pessoal, eu tenho aqui na descrição do vídeo um e-book gratuito que você pode baixar contendo 50 músicas cifradas para viola caipira, mais dicionários de acordes nas afinações de mi maior e ré maior. É totalmente gratuito, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo que você vai poder baixar o seu e-book totalmente gratuito. E sem mais conversa, vamos lá aprender o nosso estudo, os 5 ponteios mais fáceis na viola caipira. E em primeiro lugar, eu quero aprender, quero estudar com você o ponteio da Cabocla Tereza. Cabocla Tereza na versão do clássico sertanejo, do chitalzinho chororó, é muito fácil de fazer na viola e eu tenho certeza que você vai aprender com muita facilidade e eu vou te explicar ele agora. Então esse arranjo, a gente vai intercalar junto com o dedilhado. O dedilhado da toada é o seguinte, ó. Tá bom? E o arranjo é muito simples. Você vem aqui, ó. De novo, ó. Aí depois vai e solta. De novo, ó. Aí depois vem aqui, ó. Aí repete. E aqui termina solta. Em vez de você terminar pra cá, você termina ela solta. Então fica assim, ó. Aí depois vem aqui, ó. E aí Amém. 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 Aí você vai intercalando o verso do começo da música com o arranjo até terminar o verso e começar a cantar a música dentro do ritmo, essa música é uma toada. Beleza? Muito simples, muito fácil, você pode praticar que você vai pegar com muita facilidade. Em segundo lugar, eu quero te ensinar o ponteio da música O João de Barro. O João de Barro, além de ser muito fácil, é uma música muito tradicional na viola caipira e eu tenho certeza que onde você apresentar, onde você cantar essa música, todo mundo vai gostar. E eu vou ensinar pra você agora o ponteio do João de Barro, que é muito simples, muito fácil de fazer. Então essa música é no tom de Lá Maior, né? Então nós vamos aprender aqui primeiro, bem rapidinho, a escala de Lá Maior, pra você interagir, pra você ver o que você tá fazendo. Lá Maior começa aqui, certo? Essas duas cordas presas, segunda e terceira na primeira, na terceira e segunda na segunda. Então fica assim, ó, aqui fechada, aqui eu toco essas duas de baixo, tá bom? Aí depois venho aqui no Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá novamente. Então fica assim, ó. De novo. Voltando agora. Mais uma vez. Então é isso aí. Convém você dar uma praticada na escala primeiro, pra você ficar mais, com mais habilidade, pra depois você começar a estudar arranjo, que é isso aqui, ó. Então eu começo aqui no Dó sustenido, ó. Vem no Ré, faço a escala cromática aqui e chego no Mi. Aí eu faço aqui, ó, uma martelada aqui, ó. De novo, ó. Mais uma vez. De novo. Bem simples, então, né? Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Vem aqui no Si, ó. Aí daqui, eu venho pra cá, ó. Aqui eu bato no Mi, aqui, ó. Mesma coisa, ó. De novo, ó. De novo. Mais uma vez, ó. Passa bem devagar, né? Lembrando o seguinte. Eu vejo muita gente fazer esse intervalo aberto usando esses dois dedos, ó. Não é a melhor forma. O melhor é esse aqui, ó. Você pega mais agilidade. Sempre que for intervalo aberto, use o dedo 1 e o dedo 3, tá bom? Não use o dedo 2. O dedo 2 é pra intervalo fechado, ó. Então eu faço a primeira parte de novo. Até aqui é tudo igual, ó. Aí aqui eu volto, ó. E volto pra cá. Então é só essa parte aqui, ó. De novo, ó. Então fica tudo assim, essa parte, ó. De novo. Certo? De novo, ó. Aí a segunda parte é tudo igualzinho a primeira. Todinho o arranjo. Só que a diferença é que em vez de finalizar aqui, finaliza aqui, ó. Em vez de fazer aqui, vem aqui, ó. Olha só. Certo? Agora eu vou fazer as duas partes pra você, pra você observar como é e depois você praticar aí, tá bom? Pra você juntar tudo. Então, fazendo as duas partes, ó. Certo? Certo? Então, muito simples fazendo mais uma vez, ó. Tchau, tchau, tchau. Em terceiro lugar, eu elegi como um dos solos mais fáceis da viola caipira, a música Cuitelinho. Realmente é um arranjo muito simples, muito fácil de fazer, além de ser uma música que todo mundo gosta. Todo mundo quer cantar, quer tocar e quer ouvir a música Cuitelinho de Pena Branca e Chavantin. E eu vou te ensinar agora o ponteio dela, que é bem simples. Então, pra esse arranjo, a escala, ela é maior. A gente vai pegar aqui. Até aqui, né? De novo, ó. Essa nota, você vai fazer ela na pestana, porque você já dedilha junto, ó. Tá? Mas seria essa nota aqui. Inclusive, na computação gráfica, eu vou deixar essa nota aqui, ó. Tá? Então, eu faço aqui, ó. E aqui eu já faço o acorde também de Lá maior aqui, ó. Tá bom? Então, fica aqui, ó. De novo. De novo. Mais uma vez, né? Ou assim, né? Você pode fazer aqui, ao invés de fazer pestana e sem dedilhar, de repente tem um violão te acompanhando, você pode fazer só o solo mesmo, ó. Certo? Depois, você vai fazer a mesma coisa, só que vai mudar o finalzinho. Ó, vai fazer aqui, ó. Só isso aqui, ó. Uma escalinha subindo, né? Agora, fazendo com o dedilhado junto pra você, ó. Uma escalinha subindo, né? E em quarto lugar, a gente não poderia deixar de aprender o ponteio da música couro de boi. Couro de boi é uma música imortal, muito tradicional, tocada na viola. E é simples, é fácil de fazer o arranjo, de fazer o ponteio dela. E você vai aprender comigo aqui agora. Lembrando, mais uma vez, quero pedir pra você se inscrever no canal. Pra mim é muito importante, ajuda o canal a crescer. Estimula a gente a produzir mais conteúdos pra você, tá bom? Quando você se inscrever, ative as notificações, aperte o sininho. Porque toda vez que tiver uma aula nova, você vai ser avisado. É que tem aula nova aqui no canal do professor Paulo Tavares. E também deixa a sua curtida, deixa o seu comentário falando o que você achou dessa aula. Que estudo que você gostaria de aprender. Que música que você queria aprender aqui no canal do professor Paulo Tavares. Então a primeira coisa que eu vou lembrar, e você deve sempre lembrar disso, é que todo arranjo nós estamos fazendo sempre dentro da escala de Mi maior, que nós já estudamos. Escala de duetos com intervalo de terça aqui na terceira e quarta cordas, tá? Porém, a gente vai pegar uma nota também nesse arranjo, que é também aqui uma nota de dueto, também é um dueto, na escala de Mi, só que na quarta e quinta cordas, que é isso aqui, ó. Aqui nesse par de cordas, o intervalo aberto é sempre assim, ó. A gente vai começar com ele assim, aberto. O fechado é assim, e o aberto é assim. Então eu vou pegar essa nota aberta aqui, ó. Dedo 1 aqui, dedo 2 aqui, ó. Beleza? Então o arranjo fica isso aqui, ó. Até aqui, muito simples, inclusive parece com o começo do Chico Mineiro, né? E é o começo da escala, ó. Aí eu já venho aqui, ó. Até aqui eu só fui e voltei a escala mesmo, que você já conhece, ó. Ok, ó. Aí eu solto e venho aqui, ó. E volto aqui. Até aqui, então, ó. De novo. Mais uma vez. De novo. Aí depois daqui, eu venho aqui, ó. E venho aqui, ó. Presa aqui, solta e aqui, ó. De novo, ó. Ó. Presa aqui em cima, solta e aqui, ó. E aqui, ó. Mais um aqui. Solta, presa. Solta. Ou. No caso, no começo, quando eu faço o arranjo duas vezes, em vez de soltar, vem pra cá. Então vamos lá, fazendo o arranjo inteiro agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí De novo. Fazendo na velocidade normal agora. E em quinto lugar, eu elegi como um dos ponteios mais fáceis de fazer na viola caipira, a música Mágua de Boiadeiro. Realmente um arranjo muito fácil, muito gostoso de tocar. Uma música que onde você tocar vai agradar. E você vai aprender agora aqui comigo no canal do professor Paulo Tavares. Então, para essa música, a gente vai utilizar a escala de Mi Maior, o intervalo de sexta, ok? Que é isso aqui, ó. A gente vai usar até essa nota aqui, tá? Certo? Só que nessa nota aqui, a gente vai forçar o Mi com sétima aqui, ó. Jogando esse Ré natural aqui, tá bom? Vamos quebrar a escala aqui, vai ficar a escala de Mi com sétima. Mas o resto é tudo igual, tá? Só esse pedacinho que vai ver de C aqui, ó. Fica aqui, ó. Certo? Então vamos lá, ó. Começando, ó. Mais uma vez, ó. Vou fazer bem devagarinho pra você pegar as notas bem detalhadas, tá bom? Ó. Esse arranjo, ele tá um pouquinho diferente do arranjo original com o Pedro Bento e o Zé da Estrada. Por quê? Porque com eles o arranjo é muito curto, um arranjo pequenininho. Então, como eu gosto de passar o arranjo em forma de exercício também, eu resolvi criar uma versão dele, fiz alguns detalhezinhos. E também eu já vi algumas versões com alguns artistas que parecem muito com o arranjo do Chico Mineiro. Aí eu procurei dar uma diferenciada, fazer um arranjo um pouquinho diferente pra ficar maior do que o original, mas não ficar parecido também com o arranjo do Chico Mineiro. Beleza? Então, você pode observar que tá um pouquinho diferente, mas é isso aí. Minha intenção é fazer mesmo realmente diferente pra você ter exercício e ele não ficar muito parecido com o Chico Mineiro. Ok? Então, mais uma vez, ó. Minha intenção é fazer mesmo que você ter exercício e ele não ficar muito parecido com o Chico Mineiro. Minha intenção é fazer mesmo que você ter exercício e ele não ficar muito parecido com o Chico Mineiro. Só esse finalzinho, ó. E você pode também, tocando assim, mais espaçado. Ao invés de tocar tudo junto, pode dar um atrasinho aqui, ó. Uma atrasadinha. Fica bonito até, ó. Pessoal, então é isso aí. Foi o nosso estudo dos cinco ponteios mais fáceis na viola caipira. Em breve eu quero gravar outras aulas com outros ponteios também que você vai gostar de aprender. Mais uma vez, quero pedir pra você se inscrever no nosso canal. Pra gente é muito importante. Ative as notificações e apertando o sininho quando você se inscrever. E deixa a sua curtida, deixa o joinha aí. E deixa também o comentário falando que música, que estudo que você quer aprender aqui no nosso canal. No mais, muito obrigado e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.